E o seu arco? O pessoal tem perguntado sempre. Ah, você não pergunta do arco, Ricardo? Quero saber do arco. Meu Deus. Nossa, hoje em dia eu tô tendo mais xodó com o meu arco do que com o violino. Você mandou fazer? Eu acabei de comprar um morriso. Então eu nunca tive um arco assim super mega blaster. E eu comprei justamente por causa do quinteto. Comecei a procurar. E comprei agora no final do ano passado. E tô muito feliz. O que é esse arco? Da onde? Quem? Como que é? Ele é francês. De uma família super famosa. Nem é do pai lá, que era o famosão. Senão eu seria muito caro, impossível de comprar. E então eu fui pra... A gente tocou em Nova York ano passado com orquestra. E acabei indo num luthier, num arquetier lá pra testar outros arcos, né? Inclusive tinha outro morriso do pai, que era mais caro. E eu testei vários. E ainda gostei mais desse. Acabei comprando de um violinista daqui. Da Osusp. É, comprei. E fiquei super... Tô super feliz, assim. O arco realmente tá ajudando. Nesse caso, achei que funcionou pegar uma coisa que é boa, né? Assim, muito boa. Ajudou. O ensino estudar também. É, é. Ajudou bastante, assim. Tá sempre bem legal. Tchau. Tchau.